Bem-vindos, FC Tudo, os fãs de jogos, aqui quem fala é o Ogro, você está no... Espectatórios de Aliador. Aqui nós vamos acompanhar o meliantezinho que me... Que me matou no GULAG. Eu dei um spray assim na reta, eu abri aqui no GULAG, eu dei um spray na reta. Quase que eu mato o cara sem querer, eu tive que puxar a mira pra cima, porque o tracking foi coincidentemente muito bom. O tio fodão está na nossa tela, vamos acompanhar o... Acompanhá-lo por aqui. Uma galera do canal caiu no lobby também e já está dando GULAG porque eles querem matar esse cara e participarem do Espectador de Aliatórios. A preocupação do tio fodão de estar sozinho dentro da casa é iminente, dá pra perceber. Opa, um vagabundinho por ali, já caiu na surpresa, pegou a sua pistolinha, errou todos os tiros, tio fodão! Foi na coronhada e morreu pro Saci Velocista! Morreu pro Saci Velocista! Grande, Saci Velocista, estou contigo, Saci Velocista. Seria o Saci Velocista o vencedor dessa queda? Eu quero assistir o Saci Velocista do começo ao final. Do começo ao final, vem aquele reloginho do Halloween que tem o laser, né? Não se sabe... Já consertaram esse laser, né? Não é possível que ele passe pela parede ainda, eu não uso ele desde então, porque ele dava uma luz, assim, dava pra ver através da parede. Saci Velocista ZX, o nome do rapaz. Vem o Saci Velocista por aqui, já tem sua PP e a RPD, por enquanto nenhum meliantezinho. O Saci Velocista que estava escondido dentro do banheiro, surpreendendo, assim, o tio fodão, que acabou sendo rasgado instantaneamente, sem nenhuma chance de defesa. Tem uma Faro 8.3 por aqui, já tem um carrinho suspeitamente se aproximando, passa do ladinho, não parou pra trocar. Saci Velocista apoia sua arma, arranca o colete, vem uma rajada, não conecta. Conseguiu dar um pouquinho de dano por ali, prejudicar a vida do meliante, na verdade as placas de colete, né? E fica por aqui, olha só a safadeza do Saci Velocista. Olha a safadeza que vem aqui por fora, marcando a casinha. Sabe que vai ser ruchado, sabe que vai ser agressivado, tem um safado ali, subiu pela escada, errou todos os tiros do Saci Velocista. Tenta manobrar, mas tem realmente uma perna prejudicada, erra a sua concursiva, desesperado o Saci Velocista. Vai mancando, vai dando pulinhos ali, tentando a movimentação, porém é mais difícil. Ele realmente não tem como se movimentar com tanta agilidade assim. Tem centex por um lado, erra todas as granadas, joga os seus equipamentos táticos e letais para fora. Tinha todas as condições de rasgar o meliante quando ele subiu e subiu errado, mas não conseguiu. Vem o spray, tá no banheiro, erra, quase foi na coronhada, Rato Sunimiko, mas o Saci Velocista mais uma vez conseguindo o abate já para duas kills o Saci Velocista. E como veio gente para essa casa aí, do nada, né, sem vante, sem nada, não deu aviso de vante, do nada duas pessoas resolveram entrar nessa casa. Porque, né, é aquela coisa, né, todo mundo, você tá aí em Rio, você fala assim, aquela casa ali, por que não? Por que não entrar naquela casa ali? Tô sentindo, né? Esse é o efeito do Ghost. Depois o pessoal fala assim, ah, vocês streamers ficam de chororô? Vocês streamers ficam de chororô porque vocês falam que a galera é Ghost, mas claro que não é. Todo mundo querendo participar do Espectador de Aleatórios, você está aqui na live e caiu no lobby do Espectador de Aleatórios e quer tentar eliminar o Saci Velocista, já deixo para vocês que ele é o meu favorito para essa queda. Seria Saci Velocista o vencedor dessa queda, queridos nerdinhos, tetudos, fãs de jogos? Estamos contigo, Saci Velocista. Ele é ágil, a mecânica do jogador é boa, um pouco mais de velocidade, vai chutando as portas, não é um cagão, não vai ficar dentro de casinha sozinho esperando a pessoa passar na rua desapercebida, a pessoa ali muitas vezes vulnerável, muitas vezes teve uma briga com a esposa, está chateado, olhando para o chão, não consegue perceber de onde vem o tiro e acaba rasgado. Saci Velocista faz a transição, pega um vante na loja e provavelmente vai para cima, não pega o vante na loja? Como assim não pega o vante na loja, Saci? Vejam como se movimenta o Saci Velocista também, até por conta da sua deficiência, não usa corrida tática, não consegue fazer o shift-shift e colocar a sua arma para cima, é um pouco mais difícil tendo somente uma perna, mas a gente torce mesmo assim para essa nossa gloriosa figura do folclore. Eu vi um passando ali na pracinha, eu vi um passando por ali, o Saci completamente ignorou a presença do meliante, tem passos, Saci Velocista, estão perguntando se é um Zé Controlão. Opa, opa, eu falei que tinha passos, eu falei que tinha passos, eu falei que tinha gente ali pela pracinha, o Saci Velocista se abaixa atrás da árvore, passa uma placa de colete, completamente escurnado, vem um vagabundinho por ali, é o King Paulo, o King Paulo do 1O0C, que não é o sem coleira, ele colocou ali um O para fazer o regimento sem coleira. Cadê o Paulo? Alô, Activision, meu espectador aqui, já foi inclusive eliminado pelo Flashpoint. Nem deu para ver o Paulo jogando. Tchau, Paulo. Nem deu, já... Alô, Activision, sua câmera de espectador é horrível. Grande órgão. É, realmente, o modo espectador aí nos lobbies está deficiente desde o lançamento do jogo, já tem mais de um ano, né, a Activision realmente, com essa demora, né, depois da derrota para mudar de ponto de visão, os próprios lobbies personalizados todos zoados, nós temos aqui como armamento do Flashpoint a LC10, gloriosa submetralhadora, eles definem como submetralhadora de longas distâncias, né. Não é de longa distância, ele chega no máximo até uma média distância, mas 26 metros já é um alcance bem legal para a submetralhadora. Hamset de secundária, sempre recomendada, gloriosa. Os rifles do Moderno Afeto, todos sabem que são superiores aos rifles do Cojoó. Está sendo ruchado por aqui o Flashpoint, já faz a transição, desce, tenta surpreender o vagabundinho com a sua rotação, vai para trás do caminhão, observa a delegacia, acaba ficando no terreno rebaixado em relação ao seu oponente, tenta visualizá-lo, parece ser um Zé Controlão também. A velocidade de rotação não nos deixa mentir. Fecha a portinha, abre por ali, está no telhado, sprayzinho para cima dele, erra todas as balas, gira, gira, é o Blackinho. O Blackinho acabou derrubado do squad Hassoul, está tentando se levantar por ali, eliminado o mandado para o Gulag, dois caminhões ou caminhães que ficam fazendo a voltinha, um já dá a linha na pipa, rala o peito, mete o pé, pica a mula, vai ali para perto da lojinha. Faz a sua ré, tenta surpreender, possivelmente mais uma pessoa tentando participar do espectador de aleatórios, tem spray por aqui, erra todas as balas, o flashpoint, agora sim, o vagabundinho está subindo, o bandidinho tenta surpreender, passa o flashpoint, pula e sobe atrás, é rasgado pelo Danilo Ratão. Este sim é ratão, este sim é a ratazana que estávamos esperando. Seria Danilo Ratão vencedor dessa queda? Senhoras e senhores, seria... Aí sim nós temos um ratão, eu gosto de jogador ratão. O jogador ratão é um jogador esperto, o jogador ratão é um jogador com destreza, o jogador ratão é um jogador oportunista, é um jogador que sabe jogar na sujeira, é um jogador que está acostumado a rastejar no meio do esgoto. Dois kills por aqui, o Danilo Ratão. Transiciona, sobe, espera na escada. Danilo Ratão, mais uma vez, agora rasgado pelas costas pelo Kardashi. Olá, Kardashi! Olá, Kardashi! Tudo bem? Olha o Kardashi aí, mais uma vez, participando do espectador de aleatórios, fazendo aquele gosto gostosinho, conseguiu a rasgada por ali, e agora estamos na tela de Kardashi. Rotaciona, pega o seu carrinho, vai dar linha na pipa, hein? Não quer saber de trocação. O Kardashi com a sua cabeça dourada por ali, a pior skin do jogo se você quer se esconder do adversário, a melhor skin do jogo se você quer mostrar o seu cabeção de ouro para os seus amigos. Pega aqui o seu loadout, inclusive com o Ghost. Tem uma... Meu Deus do céu! Ok, fenexinha. Fenexinha. Eu tive a impressão que ele ficou com o Sikov de secundária. Ele pegou, sim, o rifle ou não? Está de fenex e supõe um rifle de assalto, mas pode também não ser. Pode ser, mas também pode não ser. Sabe como é que é? Deixa eu ver qual o secundário que está aqui na mão do Kardashi. Tem um sprayzinho de fenex. Erra todos os tiros. Meus parabéns, Kardashi. Uma mira que impressiona. Consegue vomitar todas as balas da fenex. Um reload um pouco demorado. Sobe pelo telhado ali no azul. Toma mais o tiro. Está com o colete partido. Vai para cima o Kardashi. Tenta a eliminação. O vagabundinho completamente deitado por aqui. Era o El Maton. Acaba sendo matado, enviado ao Vareligolá. Tem a N-94. Que nojo! Que nojo! Que nojo, Kardashi! Faz isso com a gente, Kardashi. Tanta arma no jogo, você vai jogar... Nossa, velho. Dá uma sensação de... A N-94 está passando ali por dentro do postinho, hein? Pega o caminhão. Está fazendo a buzininha. Nossa, errou por 4 o C4. Errou por 4, não. Errou por pouco o C4. Passava perto do caminhão. A possibilidade de rasgar o Kardashi no aberto era grande. Marca por ali com a sua N. 94. Está pelo telhadinho, não está não, Kardashi? Procura aí, procura aí. Passa a placa de colete. Faz a transição pela direita. Se esconde. Procura a couveira atrás da pedra. Mas ainda, marcando pela direita. E aí vem o Gas. A possibilidade de fazer o porteiro da zona, o Gate Keep. Tem o seu spray errático, estranhão de A-N-94. Ainda assim, consegue derrubar o Net Kill. Falou! O Net Kill! O Net Kill que está aqui no chat. Falou! E veio o Deivão. O Deivão consegue eliminar os dois vagabundinhos. E agora estamos na tela do Deivão. Deivão do Squad Kabum. Seja bem-vindo, Deivão. Tem a sua Mach 10 aqui. E de secundária, pegando ali do chão o loot. Fazendo aquele abutre no loot dos adversários. O Deivão. Deivão, meu pai, tem um irmão. O quê? Passa a Mach 10. Vai pegar provavelmente o caminhãozinho. Já que o caminhão está roubadíssimo no Warzone. Fazendo a sua rotação por aqui. O Deivão. Pegou, credo! A K-47... Se bem que é a K-47 do Cold War. Vai, a K-47 do Cold War. Tirando esse retículo horrível. Todos os retículos... Alô, grande órgão! O grão, todos os retículos do Cold War são o lixo. A K-47 até foi mexida nesse último patch. Mas o recuo vertical ainda continua bastante severo. É ruim de controlar. E o dano, né? O TTK às longas distâncias não é bacana. Então, a K-47, como um rifle 762, deveria ter um grande impacto em termos de dano e um alcance legal. Infelizmente, é um rifle que só se justifica a curtas distâncias. Só se justifica. Caminhãozinho por ali. Tem spray para cima dele. O Neivão segurando o dedo na sua K. Errou todos os tiros. Acertou um pouco ali no capôzinho do caminhão. Faltou o meliante descer para o confronto. Agora se ingruda uma centex. Passou reto, hein? Errou a centexinha. Errou a segunda centexinha. Meus parabéns, Neivão. Meus parabéns. A mira está em dia. Errou todas as granadas. Agora sim. Puxa um loadout diferenciado. Não sei o que ele pegou na caixa e se ele cancelou. Desceu o meliante. Erra todos os tiros. Esconde atrás da banca. Faz a trocação e a rotação pela direita. Tem agora o spray. Viescou completamente. Olha a mira do Neivão. Olha a mira do Neivão girando, hein? Girando, girando, girando para um lado. Girando, girando, girando para um outro. No passinho. Olha só o Neivão como faz aquele spray de máquina dele. Eu nunca vi uma mira dessas, hein? Eu nunca vi essa mira do Neivão. Desce do caminhão por ali. Não tem agora o alcance da AK-47. Fica um pouco chatinho de utilizar. Neivão finalmente vai pegar o seu loadout com um pouco mais de calma. Neivão por aqui. Já toma pela esquerda. Está pelas costas. Veio mais um meliantezinho. Já tomou. Está cercado, hein? Está tomando sanduíche. E ele é o hambúrguer. Aí não é legal, não. Quando tem sanduíche, o legal é que você seja o pão, né? Não é legal que você seja nem o hambúrguer, nem o queijo, ou a galera que fica no meio. Se você estiver na beirada, está tudo certo. Transiciona por aqui o Neivão. Neivão que... Nossa, deu uma pinada. Uma das piores pinadas que eu já vi na história do Warzone. A famosa mira circular, a mira ventilador. É como se você pendurasse a sua Mac 10 no ventilador e ficasse assim, ó. O spray do Neivão. Neivão, visualizando por aqui o caminhão. Vem para cima dele, já desabilitado o veículo. Vai ter que descer um veniante. Vai explodir, Neivão. Vai explodir, Neivão. Cuidado. Cuidado, Neivão. Joga a sua concursiva, não conecta. Neivão passa pela direita do terreno rebaixado. É perigoso. O caminhão da linha na pipa não estava desabilitado, hein? Não estava desabilitado. Foi viagem do narrador. Tem dois caminhões por aqui. Passou o Siga Bem Caminhoneiro. Desceu do caminhão mais uma vez. Cercado por dois caminhões. Vem o segundo. O segundo tenta atropelar o Lenda. O KF Lenda, que foi quem derrubou o Deivão. Seria KF Lenda o vencedor dessa queda? Não sabemos. Vamos acompanhar aqui. Amor, Activision, me dá imagens. Me dá imagens. Me dá imagens, Activision. Me dá imagens. Aqui na tela do CSN, que acabou eliminando o glorioso que estava ali no combate. E enquanto a Activision não nos dava imagens, a gente não pôde acompanhar a trocação. Dá para perceber, Ogro, a dominância que o caminhão exerce sobre o Warzone. Tem trocação. Tem trocação ali por cima da banquinha. Está escondido o vagabundinho. Enquanto isso, o nosso herói CSN, por cima, utilizando aqui o seu veículo, faz a transição. Roda de um lado para o outro. Não tem qualquer medo. Afinal de contas, o caminhão é um tanque. A blindagem é infinita. Não tem qualquer receio de que seu veículo seja explodido. O caminhão é um pouco difícil de controlar. Lá, pesadão, vai dando linha na pipa e se afasta. O que você estava falando, grande Orga? O caminhão no Warzone está extremamente dominante. É um veículo forte, é um veículo grande. Dá para você fazer aquela barreira eficiente no final do jogo. Ter um cover onde a área é aberta. Onde, inicialmente, não haveria possibilidade de cobertura. Então, nós vemos aí, durante as partidas de Warzone, desde que o C4 foi nerfado e apenas centex praticamente são utilizadas nos loadouts, que o caminhão ganhou um destaque ainda maior. Nenhuma modificação foi feita no caminhão, mas, às vezes, o meta muda e a mudança desse armamento, desse equipamento, dessa munição que estava sendo muito utilizada, favorece, né? Como se o predador natural do caminhão tivesse sido tirado do jogo. Quarta safe, quase quinta. A gente está na transição do mid-game para o late-game. Tem um vadiozinho por aqui, já tomou bala o nosso CSN. Pode ver o tanto de spray, o tanto de rajada que passa pelo caminhão e não acerta nenhuma bala no CSN. A blindagem, até do vidro do caminhão, é muito forte. Passa o CSN, faz a rotação, dá um zigue-zague aqui. Ele simplesmente vai procurando os bandidinhos para que possa fazer a trocação. Vem bala para cima do caminhão, pega o cover, uma faquizinha por aqui, toma a concursiva, vai passar pela direita. Agora, sim, está em maus lençóis o CSN. Marca por aqui, está deitadinho. Era um drop swatter do Joker AF, acaba eliminado 5 kills do CSN no nosso herói. Seria CSN o vencedor dessa queda? Seria CSN o vencedor dessa queda? 9 vivos. Eu aposto minhas fichas em você, CSN. Eu acredito em você, CSN. Desde o início desse canal, vem me chamando de pé frio, boquinha de cemitério, caster de gulag, vem me chamando de zicador mestre, de senhor da sujeira, de amaldiçoado. Vem me pedindo, pelo amor de Deus, para não expectar a partida das pessoas, porque elas perdem. Mas, CSN, você é o escolhido. Você tem o seu destino brilhante à sua frente. Você tem a sua história para ser concretizada, para ser escrita. A sua estrela vai brilhar e vai brilhar hoje, CSN. Estamos contigo, você é o nosso garoto prodígio. Tomando spray por ali, tem que passar as placas do CSN, passa pela esquerda, por dentro do galpão. A sua faca é abençoada, CSN. Passa a sua placa, CSN. Passa a sua placa, CSN. Passa a sua placa, CSN. Pelo amor de Deus. O Dricos é quem faz o abate por ali. O Dricos, inclusive, se você não conhece da Twitch, vai lá acompanhar o trabalho do Dricos, que está participando agora do Espectador de Eleatórios. Um beijo, Dricos. Um sprayzinho de handset para cima do nosso glorioso paraquedas. Seria Dricos o vencedor dessa queda. Beijo, Dricos. Seu gostoso. Agora eu acredito mais do que nunca. Porque ele é conhecido, eu sei que joga muito. Sete kills por aqui, jogando aquele solito. Dricos, eu acredito, hein, Dricos. Eu acredito. Aí eu estou aqui me perguntando se ele está em live mesmo, só jogando, ou se ele está fazendo ghost aqui também no Espectador de Eleatórios, que agora não é nem Espectador de Eleatórios, mas é Espectador de Ghost. Qualquer mão, dá uma buzinadinha do caminhão aí, Dricos, se você está escutando a gente, para a gente ver se você está participando do quadro por acaso ou por querer. Vamos lá. 19 kills, Dricos. Ah, é o vencedor dessa queda. Seria, jovens, mamíferos, Espectadores de Eleatórios. É o Dricos. Passou por aqui. Ele é brabo. Ele é brabo. Falou, Kardashi! Falou, Kardashi! Tentou de novo, né, Kardashi? 20 abates! É agora, Dricos. É agora. Tudo que eu falei do CSN, você esquece. E é para você. Nossa, eu estou muito confiante. O Dricos vai ganhar isso aí. Só tem 5 vivos. Dricos, é você. Dricos, é você. É você para quebrar qualquer tipo de desconfiança sobre o narrador, sobre o comentarista grande de Oregon, que estariam, por oportunidade, ou por acaso, zicando as partidas. Não existe zica. Zica é uma crença popular aí que a galera fica colocando nas nossas costas, né? Fica falando mal, fica falando para não expectar o jogo, porque vai dar azar. Azar é uma coisa que não existe. Eu acredito na competência, eu acredito no jogo bom, eu acredito no jogo bonito, na mecânica e no treino dos jogadores, que é tudo que Dricos traz para a gente. É mecânica, é treino, é talento, é game sense. Já viam por ali, tem o stun, o tweet poderoso já vai de base. Que jogada, hein? Uma concursiva seguida por uma rajada de Ram 7, de Ram 7 não, de Mach 10, que acabou levando para o colo do capeta. O poderoso seria jovem animal de tetas, mamífero tetudo. Lembrando que somos todos mamíferos, né? Teve um vídeo aí que a pessoa virou e colocou no comentário e falou assim, Ah, e o ovo me xingou, me chamou de mamífero, vou me desinscrever do canal. Queridos, somos todos mamíferos, tá? Se você mama, se você algum dia colocou a boca na teta da sua mãe, você é um mamífero. E quem discordar é clube, tá bom? Esprezinho por aqui, o Dricos já faz a transição, passa por trás dos containers, pegou o terreno elevado, viu o vadiozinho por ali, hein? É bandido, tá armado, é vagabundo, explode o caminhão. Esprezinho de hamset, agora uma trocação muito apertada por aqui, já consegue tirar o colete, faz a transição agora por trás dos blocos de concreto, tenta passar pela direita, de gosto por ali. Viu o vadiozinho atrás do container, faz a transição, tem mais um aqui por trás, é a Mach 10. Um esprezinho no Gordinhos de Palio, Gordinhos de Palio tá derrubado, fazendo seus abdominais, tentando se ressuscitar, não foi agora, 22 kills para o Dricos, são três vivos ainda. São três vivos, esse aí é brabo, hein? Esse aí é brabo, a trocação tá bastante intensa, passa mais uma placa de colete por aqui, pega também os recursos do Gordinhos de Palio. Vem pra cima da cartamba aqui, tenta visualizar o vagabundinho que estava por ali, o meliante, o criminoso, viu? Atrás, uu, 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 atrás do vagão, atrás do vagão. Cara, é uma trocação intensa, esse cara é bom, esse cara é bom, tá batendo de frente com o Dricos e não tá afinando, tá batendo de frente e não tá afinando ali pelo vagão, será que vai de concursiva? Observa, mais uma concursiva, não conectou, uma concursiva pela esquerda, também não conectou, tudo indica que saiu de lá. Tudo indica que saiu de lá. É uma trocação franca, é uma trocação tensa por aqui, viu passando pela esquerda. Eu enxerguei. Agora sim, Dricos, agora sim. Era o ex-aniquilador. Era o ex-aniquilador que faz os seus abdominais um contra um. É contigo, Dricos. Vamos contigo, Dricos. Dricos, é a torcida inteira, Dricos. Estamos com você. Já prepara a música que é vitória, Dricos. Já prepara a música que é vitória. Um contra um, tem por ali o spray pra cima do meliante. Não conecta nenhum tiro, mas sabe onde tá. Não conecta, tem sniper, puxou, tirou a cara. Tem o brilho do glint, da lente, do sniper que tava com a sua carzinha pronto pra dar um tiro no Dricos. Mas ele sabe, é experiente. Ruxa, em curta distância, sniper vai ser menos eficiente de a partir de agora. Passa pela direita, no vagão, encolhe o gás, sétima fase, vem o tempo também. O sniperzinho vai ter que se movimentar. É contigo, Dricos. Olha o spray, olha o spray, olha o spray, é vitória, olha o spray. É vitória vindo, é vitória vindo. É o Dricos vindo. Olha a vitória, 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 olha a vitória. Olha a vitória. Vitória do Dricos. Vitória do Dricos. Vitória do Dricos. Vitória do Dricos. Chupa quem falou que eu sou zicador. Ah, moleque. Tweet TV Dricos. Saiu a zica. Bem tranquilo. Vitória do Dricos. Olha os caras. Olha os caras. Que isso? Que isso? Deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Like todos os dias. A gente pode ver mais um jogo como Ogro. Que idiota, velho. Obrigado, amiguinhos. Um beijo do Ogro. Nosso conteúdo é diferente. Tischenysical. É. Boa tarde. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Sita, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.